Alô, alô, ouvintes desse podcast que eu não tenho acesso às estatísticas e não sei se tem alguém ouvindo ou não. Isso, de certo modo, era o esperado, né? Eu tô fazendo assim mais como um jeito de falar com alguém, no caso com a parte de baixo do meu celular, né? Alguém que concorde, que não me questione, que não duvide da minha palavra e que acredite em qualquer coisa que eu conte aqui. Ou seja, esse aparelhinho mesmo aqui que está a meu serviço, dizem, não sei, tenho minhas dúvidas. Esse espaço aqui é um espaço em que eu abro o microfone e falo qualquer coisa durante oito minutos. Normalmente, eu tenho muita coisa pra dizer e a minha cabeça tá passando por várias coisas. Hoje, eu realmente abri porque eu tenho como critério algumas coisas. A primeira é se ter uma coisa muito urgente, eu me fecho no armário da minha casa. E isso é literal, não é metafórico, é literal. Eu me fecho no armário da minha casa, embora seja um tanto quanto simbólico. E falo. Hoje, eu tô fazendo isso porque, nesse momento, a minha filha tá no banho, meu marido está fazendo compra. Então, eu tenho esses oito minutos sem ninguém me ouvindo aqui. E eu sempre fico achando isso muito louco porque eu tenho muita vergonha de fazer isso perto deles. Se tivesse qualquer amiga aqui, não faria também. Se tivesse qualquer pessoa aqui, não faria também. No entanto, como eu falei, não sei das estatísticas desse coisinha aqui. Então, pode ser que eu esteja falando, sei lá, pra duzentas pessoas ou, enfim, pessoas em Hong Kong. E isso não me deixa nervosa. O que me deixa nervosa é a possibilidade da minha filha sair no banho, entrar aqui e me ver falando isso. E daí, nesse caso, eu vou fingir que nada aconteceu, que eu tô mandando uma mensagem de áudio no WhatsApp. Porque já me basta ter a conta no Instagram, em que eu não deixo ela me seguir, mas eu sei que algumas vezes ela olha. E eu já fico encanadíssima com as possíveis interpretações para textos que são meus, mas que são ali com o pé na realidade e todos os outros membros do corpo na ficção. Não sou eu. Eu lírico, personagem, performance e tudo isso que tá tão fora de moda hoje em dia, né? Que é basicamente um conjunto, assim, de fotos três por quatro bem tratadas e um conjunto de revelações nada secretas, porque não tem mais nada secreto, da própria vida, né? Então, enfim, quando você vai escrever no Instagram, algumas coisas têm que ser explicadas. A primeira é essa. Se eu escrevo um texto de sofrimento, não quer dizer que eu esteja triste. Se eu escrevo um texto questionando o casamento, não quer dizer que o meu casamento esteja acabando. Se eu escrevo um texto falando de desejos de liberdade, não quer dizer que eu esteja sendo oprimida. Embora sempre esteja, né? Óbvio, porque isso faz parte do pacote, do combo, né? Mulher, brasileira, era Bolsonaro, parará, pururu, tem sempre um rolê, sempre teve, sempre terá em épocas de repressão ainda mais. Isso tudo pra dizer que coisas que eu escrevo lá não necessariamente refletem o meu sentimento como sujeito, como cidadã, né? E sim, como sujeitos da artista. Tá, eu acho que se tiver 200 pessoas ouvindo isso, eu já tô bem no lucro, porque isso aparentemente não deve interessar a ninguém. Mas hoje, voltando assim, isso porque a minha cabeça hoje não tá pilhada. Hoje a minha cabeça tá mais tranquila. Mas ela tá mais tranquila porque, de certo modo, eu falei assim, hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui sem fazer nada. E, gente, que coisa mais doentia isso que a gente tá vivendo. Absolutamente doentiu esse processo, porque não fazer nada pra mim quer dizer que eu escrevi, tô adiantando meu livro novo, respondi e-mail, respondi todo e qualquer WhatsApp, seja da família, seja do trabalho. E, assim, eu tô chamando isso de fazer nada, entendeu? Eu percebi que o meu fazer nada hoje em dia é simplesmente fazer apenas, sei lá, 10 coisas no dia, ao invés de fazer 10 coisas por hora ao mesmo tempo no dia. Isso não pode ser. Eu acho que o nosso cérebro não tem capacidade celular, nervosa, sei lá que raio é isso, pra assimilar tanta velocidade, assim. Eu acho que em algum momento a gente vai dar pane. E aí, quando a gente der pane, aí a gente vai ter que rever um monte de coisa e talvez a gente tenha que esmagar o celular na parede e gravar episódios de podcast por latinhas, assim, um da janela, outro do outro, porque não é possível. A nossa tecnologia, ela avançou num grau que não é possível o corpo humano acompanhar. A gente deve tá ficando todo mundo louco, mas como tá todo mundo ficando louco junto, ninguém percebe, vocês entendem? Bem, isso é muito estranho, porque a loucura, ela precisa de um padrão de normalidade pra ser, pra gente perceber como referência, né, a loucura. Se vai ficando todo mundo louco junto, a gente não vai perceber. E daí a pessoa que foi lá e falou, gente, vocês estão loucos. A gente vai falar, ó, essa pessoa aí louca. A pessoa tá vivendo outro século. Então, talvez, de verdade, a gente tenha que repensar isso. Fora que, eu falei, né, do pacote todo. Pacote mulher, repressão, parará, paruru. E tem dentro desse pacote, o pacote mãe, né, tem um combo. Esse combo é o combo, é o que eu chamo de combo da culpa. É a culpa por ser mulher e talvez não dar conta de uma produtividade de gênia, porque pra você se destacar como mulher em qualquer coisa que você vai fazer, você precisa estar no status de gênia, né. Um monte de homens bem, mais ou menos, ocupando posições bem importantes, mas a mulher, pra estar naquela posição importante, ela tem que ser simplesmente genial, inequívoca, assertiva, contundente e, de preferência, bonita. Tem uma obrigação em ser bonita aí, que não abandona a mulherada. O contexto que acontecer tem que estar lá bonita, de preferência jovem ainda, pra dar tempo, de pelo menos servir a um fetiche masculino. Então, tem esse. E tem o combo culpa, que é o combo de, se eu estou cumprindo essa expectativa de uma mulher moderníssima, que dá conta de tudo, eu não consigo ficar com a minha filha. Aí, se eu não consigo ficar com a minha filha, eu não tô dando conta da maternidade, que deve ser essa maternidade, né, pé no chão, tranças e orgânicos, que a gente tem que ficar fazendo as coisas com a filha o tempo inteiro e, de preferência, enfiando os pininhos de madeira nos buraquinhos, enfim, ao invés de ver desenho e tal. Então, além da tecnologia, existem as contradições que sempre tiveram, mas agora, por conta da tecnologia, a gente tá super ciente delas, mas não consegue resolver nenhuma, porque a gente tá doida aqui dentro desse mundo virtual, alucinante, chapante, curto-circuitante. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu não tinha nada pra falar, mas são sete minutos e meio de áudio e eu acho que eu produzi um dos podcasts mais interessantes até hoje, de quando eu achei que eu tinha muita coisa pra falar. Ou seja, além de tudo, eu tô nervosa, tá acabando o tempo. O ócio, ele é criador. Pronto, já vai vir alguém falando assim, ó você pensando em produtividade de novo. E é verdade, gente. No fim, a gente tá realmente... Sabe aquela imagem da cobra que vai, a boca, comendo o próprio rabo? Acho que é isso, acho que tá um bom resumo.